E se amar é pecado, eu sou um pecador E se amar é pecado, eu sou um pecador Mas eu sou Exu, eu sou da noite Mas eu sou Exu, eu sou da noite Eu quero o seu amor Essa mulher me fascina e me deixa louco Eu quero o seu amor Essa mulher me fascina e me deixa louco O meu feitiço não deu certo e me desculpa, moço Ela é Maria Padilha, a mensageira do amor Ela traz o carinho na massa do amor O meu feitiço não deu certo e me desculpa, moço Ela é Maria Padilha, a mensageira do amor Ela traz o carinho na massa do amor Ela traz o carinho na massa do amor O ritmo ele é mais andado, ele é no barra-vento Então dá pra levar ele bem um pouquinho mais pegada Laroi A mensageira do amor E a mensageira do amor Eu vou fazer o amor